Bom dia, pessoal! Então, hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um leite condensado caseiro, com só dois ingredientes, tá bom? Então, se você quer aprender se você é esse leite condensado, igualzinho, industrial, bem bom. Então, bora lá pra receitinha. Gente, se você vai fazer uma porção, você vai precisar de dois copos desse aqui, tá? Duas xícaras de leite e uma xícara dessa aqui de açúcar. Eu tô fazendo três porções, gente. Então, eu tô colocando seis copos de leite e três copos de açúcar, tá bom? Aqui. Qual que é leite, tá, gente? Desde que seja integral. Então, bora lá pra nossa receitinha. Aqui os ingredientes, tá bom? Aqui, a panela, vou até transferir pra cá, gente. Aqui, fica mais fácil. Eu tô fazendo duas receitas. Então, gente, é o seguinte, quando ela começar a ficar caramela, levantar a fervura, a gente vai estar vendo o ponto do nosso leite começar, tá? A questão aí é ficar mexendo, gente. Eu tô fazendo duas receitas, tá? Duas receitas, ou na verdade, eu tô fazendo três receitas lá. E essa aqui, uma receita, tá? Que eu ensinei pra vocês que são duas xícaras de leite, mais uma xícara de açúcar. E vou estar misturando aqui pra vocês, tá bom? Olha só, ele já tá engrossado, já tá mudando de cor. Gente, a dica que eu tenho pra vocês testar se ele tá pronto, o ponto que eu testo, coloque um prato no seu freezer, deixa ele gelar um pouquinho, tá bom? Deixa ele ficar bem friozinho. E aí, nós vamos colocar, quando a gente ver aqui que já tá ficando pronto, que ele começar a fermer, que ele começar a querer engrossar, nós vamos colocar no prato. Se ele escorrer rápido, é porque ele ainda não está no ponto. Se ele escorrer devagar, ele tá no ponto, a gente já pode levar pra batedeira, tá bom? Vamos lá, continuar. Colocar aqui, tá? Se ele descer rápido, olha já, gente, gente, que já tá. É porque ainda não tá bom, tá vendo? Desceu mais rápido, ainda não tá bom. Então, eu vou deixar aqui mais um pouquinho, no fogo baixo, mexendo, tá? Mexendo, não deixa começar a grudar na panela, porque se você deixar começar a grudar muito na panela, vai virar um... Dois de leite, tá, gente? Tô fazendo duas receitas aqui. Continua mexendo bem, depois nós vamos levar na batedeira, tá bom? Tá vendo? Meu pratinho eu coloquei no congelador. Bem friozinho. Vou testar de novo aqui, tá vendo? Já desceu mais devagar, ó. Olha a diferença. Então, o nosso leite condensado já pode ser levado pra batedeira. Então, vamos lá. Agora é só você bater, tá bom? Bate o leite condensado em vocês. Deixa esfriar. E pronto. Gente, o nosso leite condensado ficou perfeito, grossinho, tá? Tá dando sombra, que não tô tendo pra vocês verem direito, mas... Olha só pra vocês verem que maravilha que ficou. Inclusive, eu já vou estar usando aqui, tá vendo? Quatro copos do nosso leite condensado. Pra fazer um pudim, que eu vou estar começando no outro vídeo. Então, tá bom, meus amores? Nosso leite condensado ficou grosso, ficou ótimo. Espero que vocês gostem da receitinha, tá bom? E se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Tchau, amado!